Ah, o que é esse lugar? Alguém adivinha? Os índios. Ah? Índios? Por que você disse que era índio? Eu, eu tô vendo um índio. Você tá vendo quem aqui? É um índio. Uma índia? Ou um índio? Ih, gente, e o rosto dela? Sem olhos, sem boca, fica aqui. E sem olhos. Aqui. Ah, mas ela tem um... O nariz, né? Ela tem um... Os cabelos compridos, olha só. Você tem cabelo comprido, Nila? Quem tem o cabelo comprido? Quem tem o cabelo maior? A Nila? A Lauren? Sofia! A Sofia. Mas a Nila tem o cabelo maior, mais comprido do que a Ellen, não é? Ela tem. Isso. Gente, e esse lugar aqui, ó? Era noite. E tinha... Tinha o quê? Montanhas. Montanhas. E também tinha o quê? Árvores. Hã? Árvores. Árvores. Onde vocês acham que é esse lugar? O lugar dos índios. O lugar onde os índios moravam? Onde que é? Quem sabe? Eles moram na cidade? Não. Não? Onde que é? Na floresta. Na floresta. E nessa floresta aqui, era uma floresta que morava muitos índios. na tribo. Com muitas árvores, montanhas. E essa índiazinha aqui, adorava a lua. Sabe por quê? Porque ela acreditava que o pajé... Quem sabe quem é o pajé? Pajé. Ele é o chefe da tribo. Ele é o chefe da tribo. É, geralmente, a pessoa mais velha dos índios. O pajé dizia, Nila, que as meninas índias eram levadas pela lua. Pela lua. E a lua transformava ela em estrela. Em estrela. Essa história do pajé encantou essa índiazinha aqui. Ela queria muito, muito virar uma estrela no céu. Então, todos os dias, a melhor, todas as noites, ela andava, corria pela floresta e subia no ponto mais alto da montanha e esperava a lua vir buscá-la. A lua veio buscá-la, gente? Não. Não veio, Alex. Ela voltava para a tribo e no dia seguinte ela fazia a mesma coisa. Ela esperava ficar bem escuro e corria, corria, corria até o topo da montanha. Mas a lua não pegava ela para virar estrela. E aí, gente? Ela voltava de novo para a tribo. Voltava para a tribo. Triste porque a lua não tinha escolhido ela para virar estrela. Ela voltava para a tribo. Até que um dia ela resolveu fazer um caminho diferente. E ela passou perto de um... Água rio. Rio? Será que era rio? O que era? Ao invés de rio, como chama? Quem sabe? Água. Tem água? Sabe como chama? Lago. Um lago. E ela saiu da tribo e foi passeando, passeando até que ela viu um lago. E sabe o que ela viu nesse lago, gente? Sabe o que ela viu? A lua! O reflexo da lua batendo na água. Ela conseguia ver a lua certinho dentro da água, do lago. Na verdade, a lua estava lá dentro? Não. Era só o reflexo da lua. Mas essa índiazinha ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela saiu correndo. Ela correu, correu para dentro do lago. E adivinha o que aconteceu? Ela fez assim, ó. Tchimum! Dentro do lago. Dentro do lago. E nadou, nadou, nadou. Mas ela não estava mais conseguindo sair. Meu Deus! Essa índiazinha nunca mais apareceu. Ela achou que ela ia ver a lua, que a lua ia pegar ela e transformar em estrela. Mas não aconteceu. A lua ficou com tanta dozinha da índiazinha, que sabe o que ela fez? Ela criou essa plantinha aqui, que veio dessa flor. A flor surgiu no meio do lago. E dessa flor veio a Vitória Régia, em homenagem à índiazinha. Essa flor é muito especial. E ela só dá nos lagos indígenas. Olha só. Toda noite. E à noite, essa flor é bem branquinha. Que linda. Que linda. E durante o dia, ela fica meio rosada. Em homenagem à índiazinha, que nunca mais apareceu. Mas, na verdade, a lua, ao invés de transformar ela em estrela, ela transformou... na Vitória Régia. Que também não deixa de ser linda, não é verdade? Na florzinha e na plantinha. Certo? Quem gostou da história, bate palma! Olha só o que a Bia tem aqui. Junto com essa Vitória Régia, olha só. A Bia tem uma Vitória Régia para cada um de vocês. A Bia tem uma Vitória Régia 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 Régia.